Fala galera, beleza? A gente aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo do Free Fire Battle, galera do canal. Galera, mais uma ranqueada aqui com o meu squad, né? Eu acho que não pode ser nenhuma ranqueada aí com ele, né? No canal, porém eu vou estar trazendo agora e explicar pra vocês algumas dicas aí que você pode usar na sua ranqueada aí em modo squad, tá? Em outros vídeos eu vou trazer outras dicas de modo do e modo solo, então nesse vídeo vai ser totalmente focado em squad. Galera, então, já começa do avião, já. É a nossa rota, onde que a gente vai cair mais ou menos, onde vai ser o melhor lugar pra loot. Porque a gente não pode cair em lugar, tipo, afastado de pessoas e ruim de loot, né? Porque a gente vai se complicar depois. Então a gente, na maioria das vezes, pega lugar bom de loot, meio arriscado, que pode ter uma treta aí de um ou dois squad no começo, mas que a gente possa sair muito bem de loot aí e com alguns kills já, né? Então a gente decidiu cair em centosa nessa partida. Eu vou gravar por cima aqui porque a gente não gravou pela Discord, então eu não consegui captar os áudios deles. E fui pegar logo meu tesouro aqui, né? Que não veio muita coisa boa, porém veio uma 4X que eu gosto muito. Então eu fui direto pra lá. Eles já estavam na ilha centosa e eu ainda estava em Pochinoc. Lembrando que isso aqui eu só fiz porque a ranqueada fossem camarada não seria muito bom fazer isso aqui. Melhor dizendo, seria péssimo fazer isso aqui que eu fiz agora. Porém eu arrisquei aqui pra ver se vinha uma grosa, né? Já de começo de loot e na maioria das vezes vem capacete 3, colete 3 e mugela 3 nos meus tesouros. Então a gente fez isso, galera. A gente caiu aqui em Pochinoc, na maioria das vezes alguém cai em Pochinoc pra pegar alguma arma ali no começo. E os outros 3 vão direto pra ponte da ilha. Quando o avião passa meio que impossível de cair direto na ilha. Então a gente faz isso. É uma jogada bem arriscada, bem ofensiva. Porém a gente faz porque na maioria das vezes em ranqueada dá certo pra gente. A gente joga todos os dias aí. E na maioria das vezes estamos bem entrosados em todas as partidas. Quase todas as partidas, melhor dizendo, né? Então a gente já treinou bastante questão de flanqueamento, questão de posicionamento. E já adianto pra vocês também, galera. Não é porque você vai assistir esse vídeo que quer dicas de Messi que você vai ganhar todas as partidas. Não. Pelo contrário. Você vai perder muitas partidas. Como eu também perdo. Como eu, o Saldanha, o Zeus, o Coringa, o FX que não tava nessa partida porque tava dormindo. E eu tô passando algumas dicas que podem te ajudar aí a você pensar melhor em trocação. O que você pode fazer quando o seu amigo tá tomando tiro. Então é isso que eu vou passar pra vocês. E eu vou tá explicando o que a gente fez em cada momento dessa partida. Lembrando que depois da ranqueada Messi que eu tô nela agora. A gente joga mais safe, tá galera? A gente não joga muito em questão de ofensiva, hard attack. É suicídio de fazer isso. Não pode contar muito com a sorte. Então, como a gente tá lá no... A ranqueada Messi, a gente tenta fazer pelo menos 2 kills cada um. Não é visando sempre isso. A gente, claro que visa sempre ganhar a partida. Mas a gente quer sempre ter pelo menos 2 kills. Por exemplo, alguém matou 7 lá. 7, 5, 4. E alguém não matou ninguém. E alguém, quer dizer, matou... Ficou com 0 kills. Tinha aquela lei no momento, galera. Aí a gente sempre deixa o cara que não matou ninguém matar, né? Pra ganhar uns pontinhos aí, máximo. Bom, tinha a cara ali, ó. O flanquei pela esquerda. Ó, eu ia deitar esse cara, mano. Só que eu achei que a seca tava tampando aí. O Saldanho falha e deitou. Beleza. Eu fiquei aqui na ponte. Aí eu deitei esse cara aí, ó. Ficou dois caídos. O Saldanho tomou um gaste de car 98. E o cara tava nessa casa ali, ó. O cara podia ter finalizado. Eu acho que com car 98 o cara não conseguiria. Por causa do dano, né? Que ia gerar 60 no peito. E tinha a cara aqui de mascarado, ó. Só uma. Só uma, só, né? Porque não precisa de gastar muita bala. Até porque tava com pouca aí. Agora essa tá certeira. E o cara tava lá, ó. Eu errei o tiro. Tinha somente ele ali. Aí eu fiquei looteando aqui porque... Não tinha necessidade. Eu esperei o time vir. O Zeus tinha caído aqui. Não, o Zeus não. O Zeus tava ali na frente. O cara tinha caído. Eu leitei o cara. É bom sempre quando você tá jogando, galera... É, galera. Avisar aí seu amigo aí que joga de padrão. Ou precisa. É o seguinte, galera. Como que a gente divide o loot aqui? Eu tô explicando agora porque a ele sentada tava de boa aqui. Mas tamo em squad, tamo de boa. Como que funciona? É quem joga de precisa... A gente visa mais... Dá 4x pro cara, tá? Por mais que você... Olha a 12 do Cuninho aqui da hora. A gente visa mais e dá 4x pra quem joga de precisa e mira. E pra quem joga de padrão... Quem joga em precisa e tiver com coronha 3 ou 2... A gente drova pra quem tá em padrão, tá? Porque é uma estratégia que a gente faz e que... É tanto vantajoso pro time... Quanto pros caras que tão recebendo esses itens aí. É aqui mais. Essa questão de habilidade do personagem. É muito bom você ter... Ter a compreensão aí dos personagens. Por exemplo, eu tenho... A Paloma e o Andrew. É bom alguém usar... A habilidade da Kelly pra correr mais. Sempre tipo... Tá diversificando aí. As habilidades. Bom, como que a gente trocou aqui e a safe tava aqui... A gente não tava com nenhuma pressa de sair daqui. A gente tava querendo lutear. Sair o máximo... Luteado daqui possível. Pra depois trocar a ação com os caras. Tinha 34 caras vivos ainda. Lembrando que depois do mestre... Eu acho que eu tô com quase 3.400 pontos. Depois do mestre... É... O máximo que você ganha na partida é 15 ou 13. Dependendo da pontuação. E como que você pode pegar mestre assim... É... Depois aí de muito tempo. Talvez você tá vendo esse vídeo aqui muito depois. Na data postada. Galera, quem tem mais de 3.600 pontos... A questão de mestre aí... Costuma pegar... É... Muito boot. Não digo boot, galera. É gente muito inferior mesmo. Bem coisa... Bem fácil a sala, sabe? Quando você pega a primeira safe... Assim, já tem uns 20 vivo. Isso já é de tempo já. Depois dos 3.600 pontos... É muito fácil você pontuar. Então, quem aí quer ser mestre... E tem dificuldade... Eu aconselho vocês a jogar com alguém que tenha 3.600 pontos... E que essa pessoa crie a sala e convide você. Então, a chance vai ser muito superior aí... De você tá conseguindo pegar a liga mestre. É... Outra coisa. Não ligar muito pra kill... Porque... Por mais que você... Vai lá, deita um cara. Beleza. Aí você vai falar... Ah, vou finalizar. Aí você corre o mapa aberto inteiro... Pra finalizar o cara e você morre. Aí já fica o menos um. E o outro time ainda consegue salvar esse cara que você derrubou. Aí você tem a noção de como você prejudicou o seu time? Você ficou com menos um... E ainda o outro ficou com o time completo. E você não precisava daquilo, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado com quem você derruba. E não ficar naquela fome de finalizar o cara. Porque você pode sair muito ruim nessa trocação aí... E prejudicar muito o seu time. Porque em modo squad, galera... Você tem que tomar as suas decisões não somente por si mesmo... Mas pelo seu time inteiro. Então você não pode fazer uma cagada aí e prejudicar o seu time. Beleza? É... Vamos lá. O que eu mais posso passar pra vocês? É... Lembrando também... Afirmando aqui bem mesmo, galera... Que... Esse vídeo... Não vou falar todas as dicas... Todas as massas possíveis aí... Que você pode pegar medias. Porque eu vou estar esquecendo de bastante coisa. Porém... Todos os meus vídeos assim... Eu passo dicas, tá? Muitas dicas aí... Bem... Importantes aí pra você jogar bem. Não somente em ranqueada, tá? Então, galera... É... Uma coisa também... Eu falo gelo, galera. Usa gelo. Se o seu time lá tem 5 gelos... Um cara com 5 gelos... Fala pro time... Quem tem gelo? Beleza. Você tá com 0 gelo. O carinha lá tá com 5. Galera... É sempre bom dividir. Cada um fica com 1 ou 2 gelos aí. Pra não sofrer depois, tá? É sempre bom dividir loot. Não ser aquele egoísta. A gente pega o colete 3, filha da mãe. Aqui a gente... Em questão de guilda, tá? Eu e o soldo ainda... Da Don't Quark. É minha guilda. E o Zeus... E o Coringa da... Suicide Squad, né? A gente mesculando o seu clã pro campeonato. Próximo campeonato aí... Próxima partida do campeonato vai ser sábado. E se Deus quiser, galera... A gente vai passar aí... Pra final. Que vai ser... Vai ser presencial. Só que é uma coisa que eu fico triste, galera... Porque aquele... O negócio do emblema lá... O Hall da Fama... Ele entrega roupa, mano. E os caras vão querer focar demais em mim, mano. Os caras vão focar demais. Se os caras ver minha roupa, eles vão focar muito em mim. Isso eu posso ter certeza. Tem 12 equipes na final. Quer dizer, 12 grupos, né? Não, 6 grupos. 6 grupos de 12 pessoas. Somente 6 grupos vão passar. Vai ser que nem a... A... Sábado passado. Vai ter... Cada grupo de 12 pessoas... Somente uma... Um grupo vai passar. Quer dizer... Cada grupo de 12 squads... Somente um squad vai passar. O Sábado me droppou... O Sábado me droppou gelo. Eu tava sem gelo. E aí a gente tava esperando essa aí fechar, né? Essa aí fechou nainda centrosa. Porém... A chance de fechar aqui pra esse lado... Seria bem nula, galera. Porque é impossível fechar nesse lado aqui. E a gente não ia arriscar ficar por aqui mesmo, né? Então a gente fala assim... Mano, vamos atravessar a ponte. Quem passa cálculo no FX não tá, galera? É o Coringa, tá? O Coringa joga bastante tempo com o FX. E os dois é muito entrosado. Então... Ele sabe muito bem a estratégia boa pra fazer. Bom, a gente... Ih, eu não lembro o que eu tava fazendo aqui agora. No momento. Não sei. Acho que foi... Não sei se a gente foi fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Tá. A gente tava... Esperando um pouco aqui, dando tempo. Questão de... É... De ranqueada, galera. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa de você... Ah, fechou safe. Tipo, não está dentro da safe. Quer dizer... Quando a safe fecha, a gente adianta a safe muito rápido. A estratégia nossa é adiantar a safe muito rápido. Não esperar o gás fechar pra correr com o gás. Não. A gente já pega a safe direto na linha. Ou uma casa aí que dê bom. E sempre aí tá fazendo uma boa partida. Bom, eu tava esperando aqui... A gente sempre... Como que a gente joga muito, muito mesmo. Eu vou deixar a partida completa pra vocês. Pra não ficar cortando. Já tava full 3. Como a gente joga muito, muito a partida mesmo. Consecutiva. É... A gente, tipo... Dá uma descansada. Para em algum lugar. Pra não ficar sobrecarregado muito a mente. Então a gente fica... É... Campeonando. Ops. Estratégia, né? Então a estratégia fica de boa. Porque assim, galera... Galera... Se a gente morresse agora com 33 IVA... A gente ia perder muito ponto. Dependendo do que você fez, ia perder muito ponto. 40, 30, sei lá. E se a gente ganhar essa partida aqui... A gente vai ganhar 15 ou 13 pontos. Aí você pensa comigo. Se perder uma partida agora... Vai ser mais duas partidas pra recuperar. Não somente duas partidas. Mas como teria que ser duas vitórias. Então é bem complicado assim... Depois que você pegar mestre... Você pegar... 3.600... 4.000 pontos. É muito difícil mesmo, cara. Então questão de ranqueada... Se sua meta é só pegar mestre... Não é difícil, tipo... Não é impossível quase. Não é questão de... Passar muita raiva. Você pode pegar. Eu peguei esse lançador ali pro Coringa. Que vai jogar de alpe mais pra frente aí. Não sei que horas ele pega alpe. E... Galera... É... Questão de... De lança-granada... Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Questão de lança-granada... Você tem que se separar do seu squad um pouco. Não ficar muito junto. Pra não morrer todo mundo junto, tá? Mano, é impossível. É contra lança-granada. E eu odeio essa arma. Acho que no primeiro dia da ranqueada... Quando eu zerou... Eu tava contando quantas vezes eu morri pro lança-granada. E foram 14 vezes. Só pra você ter uma noção. E eu fiquei muito bolado com isso. Felizmente... O drop está mais difícil de achar. Infelizmente... Vem em chama-drop aí. Como no drop também. Então eu gostei muito disso. E... Creio eu que... Ficou mais... Ficou mais equilibrado o jogo. Beleza, galera. Fechou do lado da ponte pra lá. A gente ficou numa situação bem complicada aqui. Se fosse no campeonato... É... Creio eu que seria bem difícil aí ganhar essa partida aqui. Porque... Ia ter cara esperando lá, mano. Teria muito... Teria um squad pelo menos aqui. Esperando nós no... Ali na... No... Como que é o nome do negócio? É radar? Não sei se é radar que fala. Esqueci o nome. E como vai ser transmitido... A gente estaria ali há mais de um minuto. Então... Teria cara sabendo já... Que a gente tava esperando eles ali. Ou na torre... Ou na ponte... Ou no mar. Bom, galera. Tô com 2 kills. Tem muito cara aí vivo. Olha o tamanho dessa safe. Pra 26 cara aí vivo. 25. Aí a gente pegou a safe aqui. Ficou mais de boa. Mais tranquilo. Tava eu e os reis aqui. Beleza. Tava de boa aqui. Aí a gente falou assim... Mano, vamos esperar a safe fechar. Qualquer coisa a gente pula no mar. Não todos. Porque pular no mar aqui não dá dano. Eu falo mar, mano. O Coringa dá risada de mim. Fala que é rio ali. Que reprisa, não sei o que. Eu falo mar mesmo. Tô nem aí, Coringa. Filha da mãe. Aqui é assim, galera. Eu e o Saldanha. Jogamos de Princesa e Mira. O Saldanha gosta mais de SKS. E eu jogo mais com M4. O Zeus. Joga mais de Coronha 3 com Famas. Que ele é padrão. O... O... O Coringa joga com os 2. Com a Princesa e Mira. Mas ele joga mais padrão. Porque quando ele acha 4x ele dropa pra mim. O Coringa tomou um HS lá da direita. Lá de baixo. Porém, tava com o cover ali pra salvar. Porém, entregou posição também. Mas ele tava com o Alp. Eu acho que... Já teria a gente sabendo que a gente tava aqui. Então a gente continuou mantendo a calma. Pensando qual seria o próximo passo dado ali. Dependendo da save fechar. A gente ia... O Coringa jogou bem de aberto nessa partida. Mano, vou falar pra vocês. Bom, galera. Vamos esperar... Ó, a save fechou ali embaixo, né? Porém... Ficou muito ruim pra ele entrar numa posição. Então, o que que eu fiz, galera? Eu pulei no mar. E os 3 ficaram no alto, né? Falei, galera. Vou pular no mar. Vou tentar save pra nós. E se tiver cara aqui, galera. Meus pêsames. E tinha cara ali embaixo do rio ali, ó. Ele é o único do squad, galera. Se eu não me engano. Não sei se eu era o único. Ó, ele tava aqui, ó. E como ele percebeu que eu tava tentando pegar o mar. Ele correu lá pra pegar a terra e pegar a arma primeiro. Porém, tinha squad lá na direita também. O que eu fiz, galera? E eu tentei pegar aqui uma safe. Ó, o cara ficou ali, ó. Ele não tava querendo atirar porque ele não queria chamar a atenção. Então, eu fiquei aqui por bastante tempo. Pra aqueles caras não me verem. E tinha muito cara vivo, galera. Tinha 16 caras vivos ainda. Então, eu fiquei aqui. Eu esperei os caras de cima trocar. O Saldanha caiu muito. Mas, muita nessa partida. Vocês vão ver daqui a pouco. Só o Saldanha caindo. Aí, a primeira vez de M14. Beleza, galera. Eu fiquei aqui por enquanto. Tava num lugar mais ou menos bom. Tava esperando a safe fechar. Porque aqueles caras das cabaninhas lá do lado. Eles teriam que pegar safe logo. Então, eu esperei aqui, galera. O Saldanha caiu de novo. Vamos lá, galera. Eu tava aqui, ó. Tô na espreita. Eu era mais ou menos a chance aí principal do time pra jantar safe. Porque os caras estavam muito abertos lá com os caras. Então, os caras estavam trocando muito tiro lá. O Coringa matando de Alp. Aí, eu peguei aqui, ó. Eu fiquei aqui. Eu vi, cara. DHS1. Errei o outro. O outro tiro. Aí, eu fui tentando tocar o tiro ali, ó. Beleza? DHS1. O outro tava segurando. DHS1. Aí, eu fui lá. O outro correu. Mas, tava sem vida já, ó. Nossa. Tava muito sem vida aquele cara ali. Aí, beleza, galera. Eu matei esses dois aqui pra finalizar logo. Porque, se não a gente morresse, a gente já não ia perder... Tipo, eu ia perder menos pontos aí. E se deixar esses dois vivos. Então, beleza. Você fechou do outro lado. Eu já equipei o gelo na mão. Já me relei aqui. E já fui. Galera, final de partida não é bom você lutear, tá? Não é bom lutear. Saldane costuma lutear, mas a gente já avisou ele pra não lutear muito. Porque final de partida é complicado. Saldane caiu de cara, não vai ter. Oito. Aí, eu ia subir aqui, ó. Porém, a safe já tava fechando já muito rápido aqui, ó. Aí, eu me curei novamente. Quer dizer, eu não tinha me curado. Perdei o botão ali. Aí, eu fui por baixo da ponte, sabendo que esse cara tava aqui já. Aí, beleza. Cadê o cara? O cara tá aqui, ó. De lança, de lança, mano. Mano, eu me risquei muito. Tinha até morrido aqui. Era pra me ter equipado o gelo. Porém, o Coringa matou ali de doze. Beleza, equipei o gelo. E... Faltou um cara. Ih, Zezo matou. E é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo aí, ó. Ganhamos 13 pontos. Pontuação máxima que a gente ganha. Nossa, tá... Ah, não, galera. Eu joguei muita partida já. Que essa partida já tá sendo antiga já, mano. Tô com quase 3.400 pontos, tá? Tô gravando por cima aqui. Porque eu tinha gravado muita trollagem. Então, eu decidi... Ah, esse vídeo por cima pra não ficar muito igual. Só trollagem, trollagem, trollagem. Porque eu sei que vocês me conhecem aí por jogar... Tipo, mais sério. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham pegado algumas dicas aí. Se vocês gostaram, deixa muito like. Eu posso trazer mais vídeos assim. Mais dicas. E é isso, galera. Deixa o like. Compartilha aí. Comenta aí o que você achou das dicas. E é nóis. Se inscreve no canal. Valeu pelo domínio, galera. Breve esse especial. É nóis. Valeu. Falou. Fui.